Muito bem, meu caro Adrilli Jorge, tá aí enquanto o André Mendonça tava sendo aprovado, o STJ tava trabalhando. Olha, a gente vê exatamente a volta, a revolta de uma oligarquia sistematizada, num princípio de judicialização de qualquer princípio político, né, de devolver dinheiro às pessoas que roubaram a nação, no caso do desbloqueio dos bens do Lula. Agora a gente tá vendo exatamente a questão do Palotti, que falou, que revelou a sua delação premiada, que fez, que organizou um esquema de corrupção, de locupletação do Estado, de suborno de deputados, suborno de empresários, suborno de todo o Estado de movimento corrupto, de patrocínio de ditaduras sangrentas feitas pelo governo corrupto do PT, e essas pessoas têm suas sentenças anuladas por questiúnculas jurídicas. Assim como questiúnculas jurídicas soltaram Lula, soltaram bandidos, o próximo passo agora, Paulo, são esses bandidos da nação pedirem uma eventual indenização. Daqui a pouco a gente vai ver os Odebrecht que foram presos por fazer uma planilha, um organograma, um esquema de distribuição de propinas, eventualmente terem as suas condenações anuladas, devolverem o dinheiro desviado de verbas públicas e, de alguma forma, pedirem indenização. Ou seja, isso tudo tem um centro catalisador e uma origem que foi o STF nessa demonização ao combate à corrupção, nessa demonização à lava-jato que devolveu o poder à oligarquia corrupta. É muito similar ao que aconteceu na Operação Mãos Limpas, nos anos 70, na Itália, em que o sistema de corrupção foi descoberto, foi desbaratinado, foi condenado, e depois esse sistema de corrupção ressuscitou, avassalara doramente, dentro do seio da própria justiça e voltou a dominar a Itália. Está acontecendo a mesma coisa aqui no Brasil. E o responsável, direto, tem nome, é a corrupção moral da justiça e se chama Supremo Tribunal Federal. Agora, Zoe Martínez, esse tema que nós estamos conversando aqui agora no Morning Show, ele tem tudo a ver também com o nosso tema anterior, justamente por conta da figura central dessa história, se chama Sérgio Moro. No tema anterior, a gente falou sobre a possibilidade da retirada de uma possível candidatura dele à presidência da República por conta da lei da ficha limpa, a gente estava falando sobre o Supremo Tribunal Federal, mas o STJ anulou todas essas condenações, que são condenações assinadas pelo Moro, né? Eu quero o seu comentário. Não, e não só isso, como soltou em menos de uma semana um dos chefes do tráfico, né? Que faz parte do PCC. Então liberou esses políticos corruptos e também um dos chefes do tráfico, que é procurado pela polícia de 52 países e estava na lista da Interpol. É assustador os tempos sombrios em que a gente está vivendo, onde pessoas políticas, deputado ou pessoa comum, né, dando as suas opiniões e sendo presos por isso. E aí a gente vê traficante político corrupto, que roubou milhões do contribuinte brasileiro, sendo solto e sendo até um candidato, um possível candidato à presidência da República, enquanto um jurista, um juiz como o Moro, sendo aí perseguido para não conseguir se lançar a candidato. Não que concorde com o Moro, nem com o Dallagnol, eu acho o Moro um hipócrita, oportunista e péssimo político, mas tenho que ser sensata e eu, como uma grande defensora da democracia, me preocupo com essa situação em ver uma suposta democracia aqui no país, não permitir tentar barrar a candidatura de uma pessoa honesta, que agora não mostrou o contrário, que combateu numa época a corrupção, e ver aí um condenado, em três instâncias, o maior ladrão do país, que saqueou o Brasil, acabou com a economia do país, afundou o Brasil na lama, sendo aí candidato e livre, feliz e solto. Zoe, eu gosto muito de você, porque você tem uma característica que poucos têm. Sincera. Lealdade. Diferente do Adriles. Adriles é traidor. Eu sou lealdade, não é Paulinha. Eu sou leal e justa. Traidor. Eu sou justo, mas não sou partidário. Joel Pinheiro da Fonseca. A Zoe é a voz da população do Morning Show. A Zoe, ela tá aqui defendendo o que ela acredita ser o melhor candidato, o Bolsonaro. Pro país. Que ela acredita ser o melhor candidato pro país. Isso leva, a pessoa ter que defender o candidato, ela vai acabar tendo que ler as coisas sempre de um mesmo jeito. Já discordei com o Bolsonaro. Vai ler as coisas quase sempre do mesmo jeito. Mas ok, tá? É liberdade de expressão. Eu falei, agora eu vou fazer uma coisa. Mas é, mas a liberdade... É melhor... O Adriles, muitas vezes, tá no mesmo jogo, mas não quer admitir. Que jogo? Então é mais complicado. Qual o seu barquinho? Sua canoa? Defender uma análise isenta e objetiva das coisas, Adriles. Você quer fazer o que eu faço? Legal. Vamos fazer... Vamos tratar da pauta aqui. Só falta devolver os bilhões de dólares pro Banco Suíço. É isso. Só falta isso. Mas é o que vai acontecer. Porque de resto, então, vamos dizer, esse dinheiro todo era limpo, pode voltar pro banco, vamos deixar todos ricos. É o que a gente vê no Brasil, nessa decisão e outras. Eu não me conformo de ver Irmãos Batista, de ver Marcelo Odebrecht, não só livres, se pegaram, pegaram pouquíssima prisão, mas ricos, ricaços. O que deveria ser penas de prisão sérias, longas e depois voltar pra vida sem o dinheiro e todo o sucesso que é oriundo das atividades corruptas pra trabalhar como qualquer outra pessoa, não. Estão garantidos na sua vida de privilégios até o fim dos seus dias e até o fim dos dias dos seus netos. Essa é a realidade da justiça brasileira. Roubaram centenas de milhões ou bilhões de reais desviados. Agora, o cidadão pobre que roubou um desodorante numa farmácia, esse pode passar anos à espera de um julgamento e, dependendo de voto de ministro do Supremo, se solta ou não, e nem sempre solta. Às vezes, decidem manter preso. Essa é a realidade da justiça brasileira. Isso é a regra. Isso é o que sempre imperou no Brasil, desde muito antes da redemocratização, mas inclusive na redemocratização. E só. Pareceu que ia ser diferente por alguns anos. Pareceu que ia ser diferente por alguns anos, a partir de 2014, no qual um grupo de policiais federais, procuradores e promotores públicos e juiz julgando tudo aquilo, o juiz não vai atrás, mas ele julga tudo aquilo, começaram a, veja só, as coisas estão funcionando diferente. Veja só. Não é porque todo mundo diz que todo mundo faz que está liberado. Não está liberado. A lei existe. O crime existe. O desvio de dinheiro não é porque ele é de bilhões de reais, ao invés de ser de dezenas de reais, que ele deixa de ser crime. Pelo contrário, ele devia ser muito mais grave nesse caso. Por alguns anos, pareceu que o Brasil ia conhecer uma realidade diferente. Neste momento, foi tudo acabado. Está nas mãos da população e da política mudar isso. Mas, vamos ser sinceros, é bastante improvável. Agora, Adrilha e Jorge, você não acha que está faltando uma postura incisiva do próprio Bolsonaro em relação a isso? Porque ele não fala nada em relação a isso. A postura incisiva do Bolsonaro é não roubar e não deixar roubar. Existem dois polos que hoje são oposicionistas, mas que se aglutinam. Sérgio Moro combateu de maneira incisiva a corrupção sistêmica na autarquia, na oligarquia corrupta, moral e financeira do país e Bolsonaro mudou o eixo da corrupção. Ou seja, o governo central que sempre capitaneou a corrupção no Brasil, hoje essa corrupção é capitaneada por quem? Pelo Valdemar. Por prefeitos, por prefeitos... Pelo Valdemar e o Acosta Neto. Por prefeitos... Mas isso é imundo de Nárnia, Adrilha. Peraí, cara, peraí, cara, tô falando assim, o governo do Bolsonaro não rouba, não deixa roubar. Não há nenhum tipo de acusação formal contra o governo hoje de corrupção que esteja ligada, por exemplo, ao PL ou ao Valdemar. O Valdemar já foi condenado, sim, na época do Mensalão, em que o governo capitaneava a corrupção do Lula. O Valdemar só quer fazer coisas boas ao lado do Bolsonaro. Eu tô falando de hipótese, de hipótese, de realidade concreta, concreta hoje. Bolsonaro não rouba, não deixa roubar. A corrupção hoje é feita por prefeitos, governadores, coincidentemente, com a anuência e a transferência de poder, por exemplo, do combate à pandemia, que foi outorgado a esses que desviaram, por exemplo, centenas de bilhões de reais de dinheiro de saúde pública. Agora, quem faz um combate inclemente na ação a não deixarem roubar e não ter o governo central capitaneando a corrupção é Bolsonaro, assim como fez o Lula. A questão é essa. O discurso de Bolsonaro não pode se contratar com o poder. Nesse assunto, Joel Pinheiro da Fonseca havia me pedido a palavra para contestar o que o Adri estava falando. Há um discurso que os defensores do governo tentam emplacar de que, nossa, o governo realmente é muito diferente com relação à corrupção, não tem corrupção. Primeiro que é factualmente errado. Já começa por aí. A CPI provou a existência de contratos com propina do Ministério da Saúde, que só foram cancelados graças à descoberta da CPI. Fora as denúncias e investigação em curso no Ministério do Meio Ambiente, outros contratos ligados à pandemia como possível, sobrefaturamento de cloroquina e outras coisas mais. Então, as acusações estão ali. Tem prefeito, tem governador e tem governo federal envolvido também. Mas qual que é o ponto central que a gente tem que falar sobre isso? Que o governo, ele pegou a lógica do mensalão e ele alterou a lei, alterou a prática, para, na prática, tentar legalizar o crime de corrupção e compra de votos. É isso que é o orçamento secreto. Que, neste momento, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco se mobilizam para manter o sigilo, o sigilo dos deputados que pedem verbas. É cada deputado tem a sua cota. O Mourão foi límpido. Joel, isso é política! Isso é política, isso é política. Eles dão para aliados sem controle, com sigilo, isso é desprezado. Para trator superfaturado. Para município de político, amigo ou parente de deputado. É para a região do deputado. O uso de emendas parlamentares não pode ser com sigilo. Isso está sendo feito agora. Isso é oportunismo de discurso. Agora, no governo Bolsonaro, antes não existia. Não existia. Com sigilo, não. Sempre não existia. Sempre existia. Não tem sigilo, não. Com sigilo, não. Com sigilo, não. Isso já está sendo resolvido no plenário. Isso já está sendo resolvido no plenário. Isso é o que está acontecendo. Então, gente, você quer votar no Bolsonaro, quer defender? É sua liberdade. Mas não caia em qualquer conversinha. Adriles em seguida. Não caia em qualquer conversinha. Primeiro, fazer denúncias de funcionários de terceiro escalão que teriam negociado uma eventual compra superfaturada de vacinas. Calma aí, querido. Isso é provado. Eventualmente, isso é questão que acontece em qualquer... Deixa eu falar, Joel. Deixa eu falar. Então, acontece em qualquer governo. Isso, perfeito. Espera aí, Joel. Vamos lá, vai, gente. Eu fui interrompido. Você não foi interrompido. Em qualquer governo, tem pessoas que são corruptas entre segundo, terceiro, quarto escalão. Até ministros que podem ser acusados, que eventualmente podem ser afastados ou não. A questão que eu coloco é o governo centralizar um processo de corrupção é algo que não aconteceu essencialmente no governo Bolsonaro. Agora, Joel, você comparar emenda parlamentar a mensalão... Mensalão é o quê, meu caro telespectador? Você tira dinheiro da saúde... Ô, Joel, deixa eu terminar. Você tira dinheiro da saúde, da educação, da segurança pública e coloca no bolso, diretamente no bolso de deputados, de senadores, de juízes, para votarem eventualmente ou darem apoio a algum tipo de causa do governo. O que acontece na emenda parlamentar é a negociação política em que você dá grana pública eventualmente, que é uma norma constitucional para o deputado fazer melhorias sociais na sua região. A emenda do relator, a única diferença dela é que ela é discricionada depois no Diário Oficial da União para saber aonde você foi o político. E você não sabe nem o deputado... Você não sabe nem o deputado... Joel e Adriles, corta o microfone de dois... Estão votando no plenário sobre essas coisas. Vamos lá. Zoe, é você agora, por favor. Espera aí, Joel, não é a sua vez. Não, mas esse assunto é do legislativo. Como que o Joel enfia o Bolsonaro nisso? Você acha que o Bolsonaro, igual ao STF, que fica interferindo em outro poder? Ok, mas é uma questão do legislativo. O legislativo tem que levar isso para o plenário e votar lá, discutir lá. Agora, jogar toda a culpa no Bolsonaro, dá licença. É o modo de fazer política. É o modo de fazer política. É a mesma coisa. Você acha que o Bolsonaro vai conseguir mandar em tudo lá? Como é que você governa, então? Agora vocês estão chegando lá, gente. Agora vocês estão chegando lá. Bolsonaro está usando de métodos que outros governos usavam, agora tentando legalizar a prática que antes era o russo. Sabe por quê? Emenda parlamentar é a maneira de governar. Porque a Constituição exige transparência. Mas é descrito no Diário Oficial da União, meu caro. Não, deputado, que pediu. A Constituição exige justificativa técnica. Eu vou desligar o microfone de vocês, se vocês ficarem interrompendo. Já encheu o saco isso aí. Estou falando sério. Agora cada um vai falar sem interromper. Eu não quero saber, meu. Joel vai concluir, por favor. A Constituição exige transparência. A Constituição exige justificativa técnica do uso de dinheiro. A Constituição exige você ter o princípio da publicidade, você saber quem pediu o quê. Hoje em dia, com orçamento secreto, com essas emendas de relator chamadas RP9, você não tem nada disso. Você tem um parlamentar, o relator, definindo em conluio com o governo para quem vai o dinheiro, de acordo com diferentes pedidos de cotas de deputados alhados, que você não sabe quem pediu. E lá na ponta, meus amigos, é só ver os tratores superfaturados. Adriles, 30 segundos para o fechamento. A emenda parlamentar é a única maneira de estabelecer um princípio de governabilidade, em que o presidente negocia a possibilidade de projetos bons para o futuro do país, em que dá dinheiro para deputados que o apoiem e fazem projetos bons para a sua região. A emenda do relator sempre existiu, é descrita no Diário Oficial da União e tem plena transparência. Não conseguiu. E outra, é para aqui você ficar discutindo isso, porque o plenário já está discutindo sobre, vão votar provavelmente essa semana sobre, então eles não estão ignorando isso e o povo está exigindo transparência para saber quem está mandando essas emendas. Pois bem, o parlamento acatou e essa semana vão votar, então pronto, vai ser resolvido o problema. E olha, gente...